Meu nome é Daniel Burks, eu sou de Santa Fé, Texas. Eu venho pilotando uma Chevy Love 74, chamada No Love. Ela é toda original, toda de aço e de vidro. E pesa uma tonelada e meia. E eu tirei o Dennis Bailey. Nessa rodada eu caí com o Daniel Burks do Texas. Ele tem uma picape bem rápida, que mata pneus pequenos. Ele acabou de derrotar o meu parceiro, o Brian Britt. E o Brian tem uma picape boa pra caramba. Eu tenho que eliminar o Daniel pra poder avançar e facilitar a vida do nosso time. Rodada 2, corrida 7. Ganhou! Já era! Já era! Volta lá pro Texas! Você tá bem? Não, eu quebrei a transmissão. Eu pus no ponto morto, como de costume, desliguei o motor e ouvi algo batendo na transmissão e no conversor de torque. Nossa! Isso que é sorte, não é não? O que a gente vai fazer agora? Você tá fora? Os parafusos do conversor devem ter quebrado. Eu preciso ouvir direito. Ué, mas dá pra gente trocar por outros. Tá, demorou. Por que a gente não tenta arrumar pra próxima rodada? A gente guinchou o carro de volta pro trailer pra descobrir o que tinha acontecido. Eu tinha pouco tempo. E eu tenho que arrumar o carro pra correr de novo. Foram os parafusos do conversor? Eles soltaram ou quebraram? Quebraram. Quando parei o carro perto do trailer, eu olhei a transmissão e o conversor e vi os parafusos quebrados. Os furos do conversor estão espanados, então eu tenho que achar uns parafusos e porcas maiores antes da próxima rodada. Ah, não vai ser rápido. Precisa de quanto tempo? Vai demorar um pouco, sei lá. O lance todo aqui é que se os parafusos do conversor se soltarem, o conversor vai girar livremente e não vai gerar nenhuma potência pro carro. Tomara que o Dennis dê um jeito nisso. Tá pronto? Tô, vamos lá. Então destrói na rua. Meu nome é Russell Stone, eu sou de Junction City, Arkansas. Eu tenho um Mustang Coupé 90 com um bloco pequeno da Ford e ele chama Hatermaker. Eu tirei o Mustang Mike nessa rodada e... Pra mim tá tudo certo. Eu tô pronto pra fazer mais um desafeto em Memphis. Aciona os dois nitros e vê se não tão pingando. Eu peguei um dos caras mais rápidos entre todos os convidados. É complicado. Bem difícil. Mas não se prende a isso. Vê se foca... Na sua parte. Entende? O cara tem um carro rápido e bem bonito. Ele tem muita grana. Então tomara que eu dê conta. Se você diz que ele é o mais rápido, você não vai vencer, porque já tá pensando nisso. Ele ganhou do Anthony ontem. O Anthony é bem bom. Tá, eu concordo. Mas não esquece que você tá com pneus pequenos e ainda se adaptando. Então tenta se concentrar, porque já vai correr. Olha, eu tô com isso na cabeça desde que eu tirei a ficha, sinceramente. Mas assim, se eu ganhar... Se eu ganhar dele, eu vou me sentir forte. Mas por outro lado, se eu perder, eu vou ficar bem triste. Eliminar o Russell vai ser ótimo pro time de Memphis. Eu tô bem estressado. É muita pressão. Muita pressão. Vamos lá, Mike. Se o Mike fizer a parte dele e eliminar esse cara, isso vai ajudar pra caramba. Vamos lá, Mike.